No ano de eleições, é importante que os eleitores fiquem atentos, que escolham bem os seus representantes para não se decepcionar futuramente, não é mesmo? E por falar nas eleições, gente, o eleitor tem uma ferramenta importante para denunciar as irregularidades, que é o aplicativo pardal do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Mato Grosso do Sul. Esse aplicativo já recebeu mais de 300 denúncias de supostos crimes neste ano e há casos, inclusive, aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Com o aplicativo, é possível fazer denúncias sobre irregularidades em propaganda eleitoral. Por exemplo, o uso de outdoors, descarte de santinhos pelas ruas e nos locais de votação, propaganda em prédios públicos e ainda nas redes sociais. Está tudo na palma da mão. Acho que é importante o cidadão ter mais voz, voz ativa, inclusive, poder dar sua opinião, poder expressar, principalmente, principalmente no momento de eleição, né? Que eu acho que é o mais importante ainda ter essa conscientização da população no momento de, talvez, mudança para a cidade, para o país, para o estado. O aplicativo pardal pode ser baixado nas lojas virtuais de tablets e celulares. Para fazer uma denúncia, o eleitor deve clicar no símbolo mais, escolher a opção propaganda irregular e preencher o formulário. Esse ano, 311 denúncias já foram recebidas pelo aplicativo pardal em Mato Grosso do Sul. E detalhe, cinco delas são de candidatos em Três Lagoas. Diferente das outras eleições, o aplicativo está mais funcional em 2020 e voltado a denúncias de propaganda eleitoral. Inclusive, nas redes sociais, permitindo que o eleitor registre o fato por meio de foto e envie um relatório com mais detalhes. A Justiça Eleitoral não divulgou detalhes se as supostas denúncias envolvem partidos ou candidatos. Em 2020, o aplicativo pardal passou por reformulações. Versões anteriores permitiam denúncias de irregularidades de vários tipos envolvendo o tema eleições. Se as denúncias forem confirmadas, os casos são enviados ao Ministério Público e podem se transformar em ações na Justiça. O juiz eleitoral explica que o aplicativo é para facilitar ao eleitor. A ideia foi facilitar para o cidadão a comunicação pelo meio eletrônico, mas ao mesmo tempo criar uma ferramenta que trouxesse uma informação de qualidade para o Poder Judiciário. Os eleitores também podem enviar vídeos e fotos. Caso a denúncia não esteja relacionada à propaganda eleitoral, o próprio aplicativo pardal vai direcionar outros meios e alternativas para o registro. Quando o cidadão pretende narrar uma irregularidade que não está relacionada à propaganda eleitoral e poder de polícia do magistrado, nós vamos fornecer no aplicativo o endereço das ouvidorias dos Ministérios Públicos. Então nós não vamos deixar o cidadão sem um meio para noticiar fatos que não estejam enquadrados no escopo pardal. Então nós vamos deixar o cidadão.